Olá pessoal, se tudo bem? Meu nome é Bia Winston e bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu tenho um Plan With Me super legal pra você fazer do lado daí e um método de organização que vocês vão simplesmente adorar. E pra me organizar no vídeo de hoje eu vou utilizar o meu planner, já tem vídeo aqui no canal mostrando ele, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. E ele também está disponível lá na minha lojinha, são mais de 5 capas pra você escolher. Bora lá montar comigo o meu planner e se organizar comigo. Primeira coisa, precisamos montar o planner. Eu não montei antes pra mostrar pra vocês como que ele vem, então os discos vêm separados do caderno. Eu vou colocá-los aqui e cada bloquinho desse vem com 3 meses, então na lojinha eu tenho 3, 6, 9 e 12 meses. Assim você escolhe quantos meses você quer e cada bloquinho desse tem 3 e eu vou abrir com vocês. Ai gente, que delícia abrir esses... Eu coloco assim pra ficar separadinho, pra ficar mais fofinho, olha que coisa mais fofa. Como eu vou planejar o mês de novembro, eu vou colocar apenas 1 mês aqui. Então tem o controle mensal que são 2 folhas e tem 5 cronogramas semanais pra você organizar a sua semana. E você pode levar quantos vezes você quiser, aqui tem 1 mês. Primeira dica que eu tenho pra dar pra vocês é fazer um color code. Eu vou utilizar as pinetas Fine Pen da Faber-Castell e a cinza número 96 da Stabilo. E o meu color code funciona assim, roxo é para o Instagram, amarelo para a lojinha, rosa para pessoal, laranja para a faculdade e azul para o YouTube. E essa daqui vai ser coisas a mais que eu tenho que fazer, como se fosse um preto, mas eu quero usar cinza. Comenta aqui embaixo, você gosta mais de utilizar caneta cinza ou caneta preta? Eu, como sempre, vou começar destacando as folhas do caderno de discos. Por isso que eu gosto desse caderno, porque eu posso escrever aqui em cima, porque esses discos ou mesmo a espiral dos cadernos me atrapalha demais pra escrever. Então eu tiro e daí eu faço as minhas anotações. Tudo que vai acontecer mais de um dia ou mais de uma hora, eu vou marcar com essa washi tape. E agora também eu vou marcar com essa amarela, usando sempre meu color code, que é a cor amarela, pra lojinha. Também vou marcar os dias que eu gravo vídeo pra eu não me perder. Ultimamente eu tô gravando de quarta, sexta, sábado e domingo. Não sei se vocês repararam, mas estamos com mais vídeos por aqui. Pra não postar atrasado, como provavelmente esse vídeo estará. Agora eu peguei o calendário que a amiga mandou pra mim e o meu também, pra eu colocar as coisas da PUC. Porque esse aqui é meu último mês de aula, então assim, o negócio tá tenso. E agora, inspirada nessas coisas aqui, pra deixar tudo bem harmônico. No outro eu usei lápis de cor, mas aqui eu vou querer utilizar essas canetinhas, que eu acho que vai ficar uma graça. Então eu vou pintar essas florzinhas. Olha que coisinha mais fofa que ficou. Então eu ainda tenho que escrever os hábitos que eu quero fazer neste mês e também as metas do mês. Então eu vou colocar aqui os meus hábitos. Aí eu vou escrever de rosa e azul. São as minhas duas cores preferidas. Agora que as metas, os hábitos e o cronograma mensal tá pronto, eu vou pegar o meu controle semanal. E agora vamos para esse método de organização que vocês vão adorar. Se você já tá gostando desse vídeo, deixa muito o seu like pra me ajudar na divulgação. E também se você quer ver mais temas como esse, corre se inscrever aqui embaixo para ter muitos outros conteúdos por aqui. E bora lá continuar a nossa organização. Eu tava conversando com a Bruna, que ela comprou um desse planner pra ela. E ela falou que ela tava conseguindo usar o método GTD no planner. E eu perguntei pra ela que método que era esse. E eu simplesmente amei. Ele nada mais é como se a Tudulist, que tá aqui em cima, fosse uma caixa de entrada pro que você vai colocar aqui dentro. Então eu vou escrever tudo, tudo, literalmente tudo que eu preciso fazer na semana aqui. E depois eu vou redistribuir tudo que tá escrito lá, aqui ao longo da semana. E conforme eu vou fazendo, eu faço um check aqui dentro e um check aqui fora. Também temos o Mood Tracker pra ver como é que tá sendo a minha semana. Hoje já é quarta, então eu já posso completar estes dois dias. É o meu cronograma mensal que já tá pronto pra colocar aqui as coisas que eu tenho nessa semana. Basicamente eu tenho tudo isso pra fazer até o final da semana. E agora eu vou passar essa lista aqui pra dentro. Eu vou fazer uns quadradinhos também. Essa folha, ela é pontilhada, o que facilita bastante pra você desenhar, fazer o que você quiser. Pra ficar fofinho, eu vou colocar o washi tape rosa. E agora eu vou fazer o meu Mood Tracker. Como eu tô utilizando essas cores, eu também vou usar elas. E eu vou ter o Mood Blé. Hoje é quarta e eu tô super ansiosa porque o vídeo ainda não saiu no canal. Então eu vou colocar aqui na quarta-feira, eu vou fazer a carinha. O Blé, ele não é triste. Eu não tava triste, eu só tava meio... Ah, então eu vou colocar uma carinha assim. Segunda-feira eu tava super animada porque o Pedro estava aqui comigo. E agora, ao longo da semana, eu vou completando o meu Mood Tracker. Você sabia que mais de 70% de pessoas que assistem o Mood Tracker? no meu vídeo, não são inscritos aqui no canal? Então quer dizer que tem 70% de chance de você ser um não inscrito. Tá fazendo o quê? Corre se inscrever aqui embaixo para mais conteúdos como esse. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Clique aqui nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo dele. E até a próxima. Tchau! Tchau!